Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados e hoje temos o vídeo número 22 de produtos terminados e tenho aqui um saco e agora o saco está maior e está tão cheio, eu vou tentar ser rápida, mas já sabem como é que são estes vídeos sei aqui a primeira vez no canal, eu junto o meu lixo cosmético todo num saco e passado 3 em 3 meses venho aqui falar de todos os produtos que cheguei até ao fim se gostei, se não gostei, se comprei de novo, se voltava a comprar, se não comprava, a minha review final e bem formulada depois de utilizar um produto todo até ao fim portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora então como já deu para perceberem, o saco é enorme e está cheio, portanto eu vou, tudo que são produtos que já apareceram aqui no canal eu vou tentar ser o mais rápida possível porque este saco está enorme, eu não quero que o vídeo fique enorme vamos começar com o que está aqui no topo, o shampoo seco, este é um desses que eu não me vou alongar muito a falar porque Batiste são os meus shampoas secos favoritos, há sempre um aqui nestes terminados e até me admira ser só um, mas se calhar está mais lá para dentro este é o outro desses produtos que eu também não vale a pena estar a alongar-me, Elvive Dream Long há sempre um ou shampoo, ou condicionador, ou máscara, ou até os dois, ou os três já temos um óleo da Kiehl's que eu adorei, mas que demorei imenso tempo a acabar isto é o óleo Nourishing Dry Body Oil, portanto da linha Creme de Corpus da Kiehl's aquele pote, a manteiga corporal da Kiehl's, o Creme de Corpus que é super famoso eles lançaram este em óleo por aí há coisa de dois anos e eu demorei este tempo todo a acabar-lo mas só porque eu só costumo usar óleos no verão, durante o inverno eu gosto mais de ir para as manteigas e parece que eu demorei tanto tempo a acabá-lo, também ela era grande, 175 ml em óleo de corpo é imenso porque vocês só precisam de um bocadinho, super hidratante, o cheiro absolutamente maravilhoso tipo há amêndoas e baunilha e gostei muito ainda em produtos de corpo, este também é um favorito que já apareceu aqui várias vezes no canal os cremes Oil Body Soufflé da Nivea são maravilhosos, dos melhores cremes tipo manteigas corporais que há a preço baixo do supermercado este especificamente é o cheiro flor de cerejeira e é um creme de corpo que é tipo chama-se Body Soufflé porque é uma mistura de manteiga com óleo, portanto fica com um resíduo muito muito maravilhoso na pele é tipo que sai em manteiga mas depois transforma-se um bocado em óleo mas é um óleo que dá conforto à pele, o cheiro é maravilhoso, a textura é ótima é mesmo uma experiência de luxo e eu adoro estas manteigas falando em Dream Long, tenho aqui também a Magic Water esta nunca apareceu aqui e devo dizer que adorei isto é então, um dos novos produtos da linha Dream Long que é um tratamento fluido vocês tinham que pôr no cabelo molhado e fica quente sendo que no meu cabelo não ficou assim tão quente mas aquece um bocadinho e só precisa de 8 segundos ou o que é que é para fazer magia e para reparar o cabelo etc é assim, o cabelo fica muito muito suave, muito brilhante depois de utilizar isto houve alguém que me deixou um comentário aqui nos vídeos a dizer que isto era tipo um quick fix portanto, depois de utilizarem ele realmente o cabelo fica maravilhoso mas a longo prazo que não faz nada portanto, é só quase que uma máscara para o cabelo ficar bonito após o utilizar maybe, maybe, mas que para uma coisa imediata portanto, utilizarem isto e o cabelo ficar muito brilhante muito fluido, muito suave, muito hidratado acontece e funciona agora, se a longo prazo faz alguma coisa ou não, não sei mas também é um produto baratinho eu gostei muito, isto deu-me para mais ou menos 4 vezes sendo que eu tenho bastante cabelo e sinceramente, pelo preço, se eu quiser uma cena rápida para o cabelo ficar com um ótimo aspecto acho um bom produto ainda em cabelo, temos a máscara violeta da Elvive eu já falei aqui várias vezes da linha da Elvive Violeta é a minha linha barata favorita e esta máscara é a minha favorita entre esta e a de pote violeta eu gosto mais desta, é maravilhosa ainda em cabelo, olhem aqui mais um Elvive Dream Long estão a ver? eu tenho sempre, tipo, vários Dream Longs isto é necessário o shampoo também é ótimo o shampoo não, o condicionador também é ótimo e são sempre os tamanhos grandalhões este produto, quero vos falar deste produto isto é um produto de cabelo que foi o primeiro e o único produto de cabelo que eu experimentei da marca Inkey List que é uma marca que eu amo para produtos de skincare e já falei aqui várias vezes no canal e eles agora têm tido mais produtos de cabelo eles inicialmente tinham tipo 3 agora já estão a ter mais entretanto, este saiu e logo quando ele saiu eu comprei-o no Culto Beats isto não estou em erro é o PCA Bone Repair Treatment para cabelo danificado portanto pela coloração pelo calor ou mesmo por tintas, etc isto basicamente o pump é muito estranho mas eles próprios dão a entender aqui que o pump não é muito bom mas portanto isto supostamente é para utilizar depois de lavar o cabelo com o cabelo úmido e pôr tipo 2 ou 3 sprays no cabelo todo e penteá-lo e tal e tal é suposto o cabelo ficar restaurado kind of se vocês forem à página de Inkey List vocês conseguem ver supostos antes e depois do que é que isto faz ao cabelo senti nada sim, gosto muito de Inkey List continuo a achar que eles têm produtos maravilhosos mas isto pelo meu cabelo fez bola portanto, olhem este não aconselho porque sinceramente não vi absolutamente diferença nenhuma e até era difícil de utilizar porque o pump as tantas encrava não adorei continuando aqui o cabelo temos Kerastase Máscara Ultravioleta Blonde Absolu eu adoro a linha Blonde Absolu todos, obviamente em termos de linhas blondes baratas esta é a minha favorita mas blondes no geral tipo todas as marcas todos os preços não interessa sem budget Kerastase Blonde Absolu é a melhor e esta é a máscara mesmo violeta portanto, esta é mesmo para fazer aquele efeito matizante intenso gosto muito ainda em cabelo temos uma máscara 3 Minute Miracle Reconstructor da Ossi se eu quiser um cabelo que fique macio e hidratado e quiser que seja uma coisa rápida portanto, não seja uma máscara super intensiva etc esta máscara é ótima e é super barata ainda em banho tenho uma espuma de Ritose já não tinha estas espumas em um tempo mas vocês sabem que eu sou eu tenho uma relação muito próxima com a Ritose eu adoro a Ritose e as espumas de banho são dos meus produtos de lavar o corpo favoritos de sempre e portanto, tenho uma Ritual of Ayurveda que é Indian Rose portanto, rosa indiana e óleo de amêndoas doces adoro estas espumas duram um imenso tempo by the way eu sei que isto é um bocado mais puxodote para tipo espuma de banho mas elas durem um imenso tempo mais um chapô seco tenho aqui uma vela as melhores velas do mundo são da Battenberry Works é assim, já apareceram aqui 50 mil vezes no canal são as únicas velas basicamente que eu queimo e esta Watermelon Lemonade é a minha vela e de uma das minhas melhores amigas nós temos sempre esta vela no verão e cheira literalmente um cheiro Watermelon Lemonade é tipo uma mistura de limonada com lancia e é absolutamente maravilhosa conseguem encontrar as velas da Battenberry Works na Notting são caras sim mas duram imenso tempo o cheiro é inebriante e fica na casa toda durante séculos tenho aqui mais um produto da Ritual of Ayurveda para levar o corpo tenho o Shower Oil do Ritual of Dahl foi o primeiro óleo de Dush inteiro que eu tive eu experimentei pela primeira vez os óleos de Dush o ano passado quando se viu no calendário de advento e adorei na altura até experimentei desta linha e entretanto decidi comprar um óleo de Dush mesmo dos grandalhões gosto muito a pele fica muito muito macia e muito hidratada mas hidrata mais a pele do que isto no entanto isto dura mais tempo do que isto e a limpeza é mais profunda com as espumas de banho portanto eu adoro os dois mas se calhar ainda assim prefiro as espumas de banho no entanto para a suavidade na pele após o banho os óleos de Dush são maravilhosos tenho um perfume não tenho dois perfumes uma deus não mas estes eram perfumes que já estavam mesmo a chegar ao fim e eu fiz questão de os terminar o Skada Turquoise Summer que era uma edição limitada de verão de há uns anos atrás o meu já estava mesmo no fim portanto acabei e este já não se pode comprar este aqui no entanto pode-se comprar isto foi o perfume que eu levei para o Japão há 4 anos atrás quando fui e isto faz-me sempre lembrar o Japão é susto a memória olfativa é uma cena impressionante mas bem eu tinha que acabar este perfume eu não estava a conseguir saber que estava com o perfume ali há 4 anos separado e eu cada vez que o usava sentia que estava no Japão e depois ficava quase deprimida eu estava pensando eu vou ter que acabá-lo ainda por cima ela era de 50 mil litros e eu tenho sempre os perfumes grandalhões eu vou ter que acabá-lo porque qualquer dia tipo sabem está estragado se bem que os perfumes duram imenso tempo mas pensei vou acabá-lo embora isto me faça sempre lembrar o Japão e cada vez que eu utilizava ficava tipo oh my god eu não estou no Japão estou em Lisboa e estamos em plena pandemia mas pronto mas acabei o perfume é maravilhoso é assim mais frutado tipo floral frutado mas eu nem consigo bem descrever este perfume sem pensar em Japão bem temos aqui mais um shampoo seco da Batiste o de cereja eu acho que este e o tropical são os meus favoritos ah tenho mais um produto de corpo isto sim numa caixa do fantástico que eu sinceramente não senti grande coisa era da marca Bloom & Blossom e era revitalizing leg and foot spray era um daqueles sprays de eucalipto para pernas e pés cansados que eu não senti nada e acreditem que eu tenho eu tenho mesmo cena de pernas e pés cansados mas honestamente não senti grande espingarda ah tenho aqui também mais uma máscara de cabelo e esta é uma máscara da Christophe Robin e é a Hydrating Melting Mask com aloe vera para hidratar o cabelo deixar brilhante e ajuda com a desidratação e luminosidade do cabelo esta era 40 mil litros eu adoro as coisas da Christophe Robin só houve uma máscara que até hoje eu não adorei ok skincare temos um gel de limpeza da Inkey List o Fulvic Acid Brightening Cleanser que eu adorei é um cleanser barato bom se meterem muita água faço espuma se meterem pouca água é mais assim cremoso e hidratante dá para todos os tipos de pele e porque tem ácido Fulvic ajuda a iluminar a pele um Cleansing Balm da Emma Hardy em pequenino este é o Cleansing Balm que eu estou a utilizar neste momento para nos maquilhar portanto é dos melhores Cleansing Balms ponto é maravilhoso tanto o cheiro como a retirar a maquilhagem a experiência toda é maravilhosa tinha aqui um pequenino Moringa Cleansing Balm e agora estou com o tamanho grande portanto obviamente eu adoro este tenho algumas máscaras alguns evóculos sempre que não são muitos na verdade então tenho duas máscaras de olhos da Chanel Flash Eye Revitalizer que eu adoro é um bocado produto de luxo tipo Guilty Pleasure mas são maravilhosas e tem tem uma porcentagem muito alta de niacinamida que é ótimo depois tenho uma de olhos também não ah não estes eram aqueles pads da Starskin isto lá está eu tinha que ter experimentado mais do que uma vez para sentir se fazia alguma coisa ou não e por fim uma máscara da marca Beauty Pro que era a Rose Infused Sheet Mask que era hidratante e calmante senti que hidratou a pele cheirava imensa rosa eu escolheria outra máscara com outro cheiro só pelo facto de eu não adorar o cheiro a rosas tenho mais ah um Cleansing Balm da Clinique este também é outro dos meus sorrisos este e o Emma Hardy são os meus sorrisos este é o Tec da Day Off se quiserem um mais budget friendly o Tec da Day Off se quiserem um bocadinho mais luxo o Emma Hardy mas os dois são maravilhosos tenho uma máscara de rosto daquilo que eu demorei imenso tempo a acabar porque não adorei esta era a Cilantro and Orange Extract Defending Mask portanto isto era para defender a pele das impurezas e ajudar a reestruturar a pele honestamente não adorava a textura era um bocado espessa e não senti que me fazia grande coisa a pele cheguei com ela até ao fim mas também já a tinha para aí há uns dois anos na boa um tónico da Now Bike que eu também não senti grande coisa cheguei-o até ao fim mas parecia literalmente que estava a pôr água na pele eu acho que isto é aqueles tónicos mesmo muito calmantes para a pele mesmo super sensível e bem na minha pele eu não senti que fez grande coisa sinceramente tenho um Purito Centella Green Level este aqui deve ter sido dos produtos que eu acabei há mais tempo porque isto já está aqui há muito tempo este é um dos antigos antes de serem reformulados se não sabem a questão da Purito pesquisem no Google Purito Sunscreen e vocês percebem o que aconteceu agora já foram reformulados eu quero comprar os novos mas este ainda é dos antigos no entanto eu cheguei com ele até ao fim na mesma hoje tenho também um Cleansing Balm desta marca que eu testei isto até apareceu se não estou em erro nos meus produtos que me desaludiram no ano 2020 se não estou em erro isto é da marca Detox Skin Food e é o Cleansing Balm que era super natural com Kale, Wheat Grass Green Tea Spinach, Almond Oil Argan Oil Mint Extract e Spirulina portanto isto cheirava literalmente abatido verde mas para retirar a maquilhagem era não era bom ficava gorduroso e agarrado à pele e depois mesmo com água não saía da pele não descolava por nada e a pele ficava com resíduo e no geral este foi mesmo não gostei nada não volto a comprar não quero voltar a utilizar porque costumo muito chegar com ele até o fim tenho 3 envoltos de desodorizantes da Wild os meus desodorizantes favoritos e os únicos desodorizantes que eu uso há quase um ano na verdade quando vocês virem este vídeo dá falta há semanas para fazer um ano tenho 2 de Watermelon Spritz que foi a edição limitada de verão e tenho 1 de Mint Fresh que é um cheque que eu no inverno não costumo gostar muito mas no verão sabe super bem porque é fresco e então tenho aqui depois tenho um Nuxe Reve de Miel que eu já não sei da tampa este é dos melhores bálsamos de lábios este bálsamo é muito particular porque ele tem um acabamento mato ou seja, é daqueles que é imperceptível quando vocês o têm nos lábios produtos de skincare tenho um Q10 de Inkey List uma niacinamida de Inkey List e um ácido hialurónico de Inkey List vocês já sabem que eu amo estes produtos são produtos que eu uso no meu skincare já há uns meses non-stop e amo também tenho um creme da SBR que saiu numa caixinha de look fantástica que eu fiquei fanzaça este é um creme que eu me vejo mesmo a comprar no futuro porque eu adorei era o Hidralien Ligeiro Intense Hydration portanto dava hidratação intensa mas era com um acabamento e textura mais ligeira e absorvia muito rapidamente na pele até para as pelas oleosas era maravilhoso estas caixinhas para experimentar do retinol das cápsulas de retinol da Elizabeth Tarden e ainda experimentei durante bem um mês e olhem que gostei achei que era um bocadinho em termos de textura tinha um bocadinho aquela sensação de silicone que eu não adorei não achei mal não é tão bom como a Dinky List mas também gostei falar em Elizabeth Tarden tenho dois Brow Enhancing Serum Prevage aqueles produtos que eu tenho utilizado desde o ano passado para crescer as sobrancelhas tenho dois destes tenho o meu Guilty Pleasure da Chanel um dos meus cremes de mãos lá está estes cremes são muito bons são muita caixa muito overpriced mas bem se quiserem tipo um creme que seja assim um momento de pampering super luxo etc eu tenho sempre um destes ou este ou o branco que é o clássico hoje tenho um serum da Medicaid de ácido hialurónico este era o Hydrate B5 neste momento estou a utilizar outro produto da Medicaid que ador que é o de vitamina C que é o Tetra C os dois tanto o Tetra C que é o que eu estou a usar agora como este Hydrate B5 maravilhosos gosto muito das texturas da Medicaid sinceramente fiquei mesmo surpreendida com os dois produtos porque rapidamente fiquei tipo não uso mais nada a não ser isto não é normal eu fazer isso logo assim a priori como produto Makeup Remover Take It Away da Estée Lauder em leite eu não sou fã de leites de maquilhantes utilizei isto só para utilizar mas não sou de todo fã tenho um creme da Fresh que é o Deep Hydration Face Cream de rosa eu gostei muito da textura e gostei da hidratação que deixava porque não pesava mas cheirava demasiado a rosas eu só se o produto for tipo insubstituível é que eu vou querer tipo By Terry Balm the Rose eu acho insubstituível então aguento os cheiros a rosas mas o creme era bom mas não é insubstituível portanto eu vou passar os cheiros a rosas tenho este Polar creme de noite que era revitalizante com algas das auroras boreais e não era mau mas era um bocadinho pesado demais para o meu tipo de pele portanto não amei este creme daqueles eu não gostei nada este é o Calendula Serum Infused Water Cream pequenino para experimentar isto são tudo tamanhos pequeninos by the way eu não gostei nada disto isto era tão gorduroso tão gorduroso eu sei que isto chama Serum em creme e é suposto ser os dois num só mas é demasiado para mim sinceramente isto é muito gorduroso a pele ficava pastosa gordurosa uma sensação de calor por cima da pele que eu detestei portanto eu sei que há imensas a gente desse lado e no geral no mundo eu conheci imensas a gente que ama a gama de Calendula eu já experimentei quase tudo da gama de Calendula e não gostei de nada até hoje nem da máscara nem do creme não sou mesmo mesmo fã duas máscaras da Glam Glow a Thirsty Mad que é a hidratante que eu adoro eu já tive várias grandes já tive para aí umas duas ou três destas adoro utilizar isto em peles secas não tanto na minha mas tipo em noivas em clientes o que for esta máscara é ótima e experimentei esta nova que é a Flash Mud Brightening Treatment que esta fazia uma esfoliação tanto química como física e eu gostei muito ok a preferência skincare tem um serum da Caudalie o Vinyl Perfect aquele serum best-seller anti-manchas que eu gosto muito muito da textura não vi grande cena em questão de manchas também eu tenho tipo duas ou três manchinhas só portanto não estou à espera de ver milagres e também utilizei durante pouco tempo mas gosto muito da textura e sei que as produtas é dos best-sellers da Caudalie aconselho em termos de textura se realmente faz algo ou não eu acho que tinha que utilizar durante mais tempo para perceber e por fim em skincare tem um mini Unseen Sunscreen da Supergoop que quem me segue aqui não precisa me seguir há muito tempo já sabem que é um dos meus protetores estelares favoritos eu já tenho um tamanho grande isto foi amor à primeira utilização o melhor protetor solar completamente transparente sensação de preenchimento de poros mas ótimo para pôr portanto por baixo da maquilhagem é uma ótima base de maquilhagem completamente imperceptível em termos de textura peso sensação na pele não tem white cast nenhum é bom tanto papéis muito clarinhas com papéis negras maravilhoso e aconselho literalmente todas as peles desde a mais clara à mais escura pele mais mista mais seca o que for é incrível ok e por fim temos então aqui alguns produtos de maquilhagem acho que é sim de hoje mostrar o By Terry este era o tal produto que eu estava a dizer que cheira a rosa mas que é para mim insubstituível e por isso é que eu aguento os cheiros a rosas que é o By Terry Balm the Rose que é o bálsamo tipo o bálsamo mais famoso da By Terry que é o bálsamo que cheira imenso a rosas mas que é maravilhoso há em pote e há este em flaconete que é em formato de gloss já tem outro que saiu nas caixinhas estes são aqueles verudos que estão saindo nas caixinhas do look fantastic que eu fico radiante porque são maravilhosos gostava de um dia vir a ter o em pote para experimentar mas este é conveniente porque este dá para andar convosco embora eu não cante com o meu porque eu acho que ele é demasiado valioso e tenho medo do que perder é caro é bom cheira muito a rosas mas é insubstituível ok agora sim temos aqui produtos de maquilhagem para falar então temos uma base minha base sobrita de sempre Chanel Vitalumia Raco no tom 20 já tenho mais uma esta é tipo a minha relação mais longa em termos de base eu ainda estava no secundário quando comprei a minha primeira base qualquer que seja o vídeo de bases que apareça aqui no canal seja de há 5 anos atrás seja de ontem esta base está lá portanto é a minha base sobrita ponto tenho um Catrice Liquid Camouflage Concealer que estava nos meus 21 nos 21 produtos para eu terminar em 2021 e cheguei com ele até ao fim é um concealer maravilhoso super baratinho já tem vários tons e é de longa duração tenho também este Makeup Forever que estava também nos produtos para terminar em 2021 já foi descontinuado aliás este foi descontinuado e foi reformulado tem um packaging diferente uma fórmula diferente até acho que é um nome diferente era um bom concealer mas demorei muito tempo a utilizá-lo porque não era dos meus favoritos portanto estou muito satisfeita de ter chegado com ele até ao fim tenho uma máscara da Kiko Maximod Volume and Definition Mascara é uma máscara de pestanas que dá mesmo aquele efeito tipo pestanas grandes em termos de compridas e curvadas tipo boneca portanto não é a pestana farfalhudinha enchida é mais a pestana grande e curvada de boneca é muito específico é um look muito específico mas tem uma escova maravilhosa assim de borracha bem curtinha que é bom porque agarra dá-vos dá-vos a precisão para vocês agarrarem os pêlos desde a raiz até às pontas e por fim os últimos dois produtos de maquilhagem são um eliminador pequenino da NARS que é no tom Orgasm que eu utilizei para misturar com bases para dar um aspecto mais luminoso às bases e também para dar um bocadinho de mais bronze às bases e por fim este NYX Tame and Fame Brow Pomade que eu não cheguei até ao fim mas que ele secou eu ainda lhe dei um bom uso mas não consegui terminar ele entretanto acho que ele já está completamente seco já não sai nada no pincel já descolou daqui do fundo das paredes portanto está na hora de dizer adeus é um bom produto seca um bocadinho mais rápido do que as minhas outras espumadas seja o Anastasia Deep Brow Pomade seja a Benefit Cabral mas também é muito mais barato portanto não posso propriamente queixar dei um bom uso teve uma boa vida ainda assim utilizei para aí metade mas está na hora de ir para o lixo porque já não está já nem está com um bom cheiro já nem está utilizável já não transfero nada para o pincel e sinceramente é daqueles produtos que tem que mesmo ir e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos algum destes é dos vossos favoritos algum destes vocês ficaram curiosos para experimentar vamos falar em baixo nos comentários eu adoro fazer estes vídeos porque nós falamos de imensos produtos ao mesmo tempo eu dou reviews dou as minhas opiniões as minhas experiências dou reviews e vocês também dizem desse lado o que é que acham dos mesmos produtos ou de outros produtos parecidos que acham que eu devia experimentar e portanto eu adoro estes vídeos porque já estamos no número 22 aliás eu já nem sequer tinha eu não tinha 2 2 por isso pôs um 2 pus um 2 e um S para fazer o número 22 porque eu só tenho tipo um número de cada 22 vídeos terminados é incrível tipo estou bem orgulhosa terminei tanta coisa e isto dá-me imenso prazer terminar estes produtos todos porque cabe por me sentir um bocadinho menos culpada também de ter tanta coisa mas espero que tenham gostado do vídeo obviamente falem comigo em baixo nos comentários digam-me coisas contem-me coisas espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau